E o engraçado é que nós tá vivendo bem Levando a vida no nível em modo hard Mas engraçado nós não mexe com ninguém E os invejos já querem curar pro nosso lado Nós faz o nosso e a família fica bem Eles não gostam e só falam na maldade Nós é maloca mas nós tem Mercedes-Benz É os maloqueiros de Lange pela cidade Falado, passa mal, critico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Falado, passa mal, critico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E o engraçado é que nós tá vivendo bem Levando a vida no nível em modo hard Mas engraçado nós não mexe com ninguém E os invejos já querem curar pro nosso lado Nós faz o nosso e a família fica bem Eles não gostam e só falam na maldade Nós é maloca mas nós tem Mercedes-Benz É os maloqueiros de Lange pela cidade Falado, passa mal, critico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Falado, passa mal, critico A vontade fica só pagando um pau Nós vivendo de verdade Nós vivendo de verdade Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Liguei em banco insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Tom Lange, pit, rat 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 Obrigado.